Mamães, essa loja é pra vocês que estão aí fazendo enxoval do nenenzinho. Mamãe tá grávida, né? Esperando o neném vir. Ó, aqui tem tudo, tá? Na cantinho do bebê. O enxoval completo pro seu neném. Por exemplo, o kit aqui sai quanto, Ligia? R$ 24,50 com oito peças. Ela faz em cinco vezes o pagamento pra você. A loja abre todos os dias. Pode vir, inclusive, aos domingos também, na rua Maria Marcolina, número... 3666950516. Cantinho do bebê.